Olá motocas, Bilzeira, Motovlog na área. Tempo que a gente não faz um Motovlog, né? E justamente hoje, com este clima maravilhoso, eu resolvi mostrar para vocês um pouquinho da nossa cidade imperial. Sejam bem-vindos a Silent Hill. Se passa aí algum zumbi, alguma coisa desse tipo, não reparem não, tá? Esse trânsito, 6 horas da tarde, é uma maravilha. E com essa neblina, com essa chuvinha fina, é a receita perfeita. Então tem que andar devagar, tem que ter muita calma nessa hora, muito cuidado, porque está todo mundo querendo voltar para casa. Mas é aquela hora que a gente volta mais tranquilo, né? Não tem aquela pressa toda de chegar na hora. Então, o importante é chegar. Mas aqui na cidade, quando chove, cara, é moto no chão. Choveu, molhou, moto no chão. Principalmente os motoboys que acabam andando mais rápido, com aquela pressa de fazer entrega. Então, gente, devagar também chega. Até eu sei que vocês têm esse compromisso de entregar na hora certinha, mas devagar também chega. O importante é não se machucar. Então, bora devagar e sempre, Bilzeira, Motovlog na área. E um assunto, galera, assunto que chama atenção, né? Polêmica, senhoras e senhores. A Fazer 250, a nova Fazer, o modelo indiano, ela despencou em outubro. A queda de praticamente 63% em relação ao mês anterior. Mas por que a Fazer está vendendo tão pouco? Será que a moto não está agradando? O novo modelo indiano, com esse farolzão bidirecional em LED, não caiu no gosto da galera? Será isso? Não é isso não, tá? Não é isso não, não tem polêmica. A Yamaha, ela vem passando por dificuldades aí, principalmente a Yamaha, né? Sofreu pra caramba aí com a pandemia. A pandemia, por incrível que pareça, ela segue afetando aí a produção da galera. A Yamaha teve que parar aí umas duas vezes durante o ano. Faltam insumos, faltam componentes. E a Yamaha, ela passou por isso tudo, tá, gente? Então, temos aí atraso nas entregas, atraso na produção das motos. Isso tudo faz com que o preço também aumente. O preço da Fazer, o preço sugerido já esbarra ali quase que R$19.500, né? Mas nas lojas a gente sabe que a moto é vendida com preço acima. A Honda está lá dando jeito dela, né? Não parou mais e continua na produção das motos. E os caras estão correndo atrás de prejuízo. Agora, realmente, a Fazer teve essa dificuldade toda, né? As vendas caíram porque foram produzidas menos motos, tá, gente? Então, não é que a galera não gostou porque a moto continua sendo bacana. Eu continuo curtindo a nova Fazer. Eu continuo curtindo a Fazer 250. Claro que eu queria ver essa moto mais completa, né? Com spoiler, com todos os acessórios que os caras colocaram lá na Índia. A gente sempre, quando olha o modelo internacional, a gente fica querendo a moto também aqui no Brasil. Aí vem faltando alguma coisa, já dá aquela frustradinha, né? Eu não vou lembrar aqui o número exato da produção das motos, tá, gente? Mas a queda foi grande porque produziram menos motos, tá? Poucas motos foram produzidas, por isso deu essa desequilibrada toda aí na venda da moto. A Lander também teve um mês muito ruim. Foi o pior mês da Lander no ano de 2021. Teve também uma queda muito grande. A N-Max também produziram menos. A N-Max aqui na cidade, galera, já está custando aí R$ 18.200,00. Mas da última vez que eu vi o preço da N-Max, até perguntei lá, né? Quanto que ficaria para fazer um rolo na Crosser. A Crosser também já está acima de, e agora eu não me lembro, mas R$ 17.000 e pouco. Acho que por aí, tá? Não lembro agora, não vou falar porque eu não lembro. Mas na troca na concessionária acaba dando prejuízo, né? Então não é que eu não curti a N-Max. A N-Max, eu gosto muito da N-Max, a praticidade da N-Max, mas eu futuramente, bem futuramente, não. Na verdade, não tão futuramente assim. Eu vou precisar de uma moto que me atenda também em estrada de chão. E para rodar com a N-Max na estrada de chão, complica. Não sei se eu queria ter duas motos agora. Talvez eu troque a N-Max numa Crosser, tá, gente? Nada certo ainda, mas eu vou avaliar isso daí. Então a N-Max aqui na cidade está cara, R$ 18.200,00. Produziram também menos N-Max. Então a Yamaha, no geral, está produzindo pouca moto, está vendendo menos. Então dá essa queda toda aí. A gente anuncia lá, a Fazer caiu 60%. Já dá aquele susto na galera. Mas realmente é o momento que não está propício. Aí a galera pergunta, mas será que a moto vai voltar a baixar preço? Gasolina vai voltar a baixar preço? Já comentei num outro vídeo, tá, gente? Vou comentar aqui de novo. Eu sou brasileiro há 40 anos. E eu nunca na minha história de ser humano brasileiro, eu vi preço baixar, tá? O Gol era R$ 15.000,00, foi para R$ 20.000,00, foi para R$ 30.000,00, foi para R$ 40.000,00, foi para R$ 50.000,00, foi para R$ 60.000,00, R$ 70.000,00, R$ 80.000,00, acho que já tem carro popular aí custando R$ 90.000,00, os mais completos. Aqui de popular não tem mais nada. Gasolina também, era R$ 1,00, R$ 2,00, R$ 3,00, R$ 4,00, R$ 5,00, R$ 6,00, R$ 7,00,00. Só caiu na pandemia quando todo mundo ficou em casa. Então você vê aí que já deram uma dica, né? Se todo mundo conseguisse não abastecer, o que é impossível, a galera trabalha com isso, depende disso, mas se uma grande maioria conseguisse não abastecer tanto, né? Com esse desespero todo, daria para controlar um pouco o preço dos combustíveis. Mas quanto mais aumenta, mais dá vontade de botar gasolina no carro, desespero de ficar sem. Então aqui no Brasil a gente não tem um transporte público muito eficiente, né? Tudo lotado, tudo cheio pra caramba, então o cara fica desesperado, não quer andar de ônibus, não quer andar de trem, nem todas as cidades têm trem também, né? Então o que salva realmente são as motos, que são mais econômicas, esse deslocamento com mais facilidade. Claro que é um veículo perigoso, né? Tem que ter muita atenção, mas é isso. Não temos a expectativa, a princípio, de baixar nada no Brasil não, tá? Então bora usar o dinheiro com consciência, usar mais a moto do que o carro, né? Assim a gente economiza o combustível também, quem pode andar de moto é bacana. E rodar sempre na manha, principalmente com chuva, rodar devagar é fundamental. É essencial pra gente poder chegar em casa com segurança. Então, de volta nesse motovlog aí pra gente falar um pouquinho dessas vendas da Yamaha que estão devagar por causa da pandemia, ainda a pandemia bagunçando a nossa vida. Esperamos que tudo se resolva, que as coisas voltem a caminhar, tá gente? Que a economia volte a caminhar, que o dinheiro volte a chegar no bolso dos trabalhadores, que a gente possa comprar as coisas aí com valores mais compatíveis com a nossa realidade. Porque o salário não acompanhou, né? Você vê aí, o cara que trabalha num açougue, por exemplo. Ele ganhava lá, sei lá, não sei quanto que custa, não sei qual o salário de um açougueiro, mas ele, tipo lá, ganha dois mil reais pra te servir com um quilo de carne que custava vinte reais. Hoje em dia essa carne custa quarenta reais e o salário dele é o mesmo. Então não teve essa reposição de salário pra esse cara que vendia a carne a vinte reais e que agora vende a quarenta. Eu acho que deveria ter, sim, essa consciência das empresas de colaborar com o funcionário, de repor também o salário, já que as coisas aumentaram, já que a gasolina aumentou. Bora repassar um pouquinho também uma faixinha dessa pizza pro cara que tá ali trabalhando, pro cara que tá ralando, né? Os donos de empresa. Claro que não depende só do empresário também, depende de todo o sistema. Não vamos entrar nessa questão aqui, que realmente é muito complicado. Mas se você faz a reposição no seu estoque com valor 30% a mais, bora ajudar um pouquinho aquele cara que tá te ajudando a crescer também, né? Vamos ajudar aquele teu funcionário que tá ali trabalhando. Acho que seria bacana também 1%, 2% pra gente fazer com que o trabalhador tenha esse incentivo, que consiga sobreviver com dignidade no nosso país. Então bora olhar um pouquinho também pra galera que trabalha. Acho que seria importante, tá? Olharmos aí para todas as classes, ajudando um pouquinho a cada um pra gente no final chegar lá com dignidade. Quero te convidar a fazer inscrição no canal. De vez em quando eu vou tentar fazer um motovlog com mais frequência. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem seguro Suhai com descontão pra você inscrito do canal. Olha que bacana. Faça sua cotação online, sem compromisso, com facilidade. Você contratando o seu seguro Suhai, você ganha um descontão. Descontão Biomotoca, parceria Biomotoca e Suhai. Na descrição também a Academia do Mecânico. Faça você mesmo a manutenção da sua moto, seja o cara referência entre seus amigos, o cara que saca de moto. Curso que vem fazendo aí bastante sucesso no canal. A galera que faz o curso tá bem satisfeita e todos os grupos do canal também aqui embaixo, tá? Participe dos grupos Biomotoca. Por aqui a gente troca sempre uma ideia e segue o jogo, segue a missão. Pintando Novidade vai estar por aqui. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Quem puder também seja membro. Os membros me dão uma super moral. A gente se fala. Galera, beijo grande. Beijo do Bill.